Música Fala galera, é nóis aqui ó Cafézinho, sanduichinho, queijo mussarela, peito de frango Parei aqui na Virgínia, vou mostrar pra vocês a carga aí, eu não tive tempo nem de fazer nada Correria pra poder ir embora, cara Ó, parou mais doido atrás de mim aí Aí o bruto aí, ó Ó como a chuvarada, isso aqui ó Isso aqui tudo vai estragando com o polimento da roda É areia né Carguinha aí, vocês viram lá, eu gravei lá no começo Lá da, que eu carreguei hoje Tá certo Parado aqui na No lado que não pode, esse lado aqui é lado só de carro Mas, eu não vou ficar aqui né Tá tudo certo com a carga aí ó Tudo certinho Ver se consigo entregar ela amanhã Beleza aí galerinha Vamos que vamos aí Comprei as tampinhas novas, não coloquei ainda não Vou colocar, tirar essas daqui daqui O cara saiu já Trocar de motorista, pelo que eu vi ali ó Estão em dois né, no caminhão Aí o bicho velho Aqui na Virgínia, aqui na 95 aqui ó Acelerar E aí galera O pneuzinho estourou Dá uma bosta Carne aí Olha os troços aí Olha ali Tentei colocar os troços aí O Brasil dá conserto, né O cara não quer arrumar O pneuzinho rovinho, cara Ó Não tem jeito de passar isso, certo? Hã? Não tem jeito de passar isso Por favor Desculpa Não tem jeito de passar Tipo 7 Não tem jeito de passar Não Tem pneuzinho aí ó 2,8,5,7,5, 24,5 A merda vai ficar diferente agora Eu não gosto de correr diferentes pneus No mesmo lado Não, eu sei O padrão de pneu é bem perto Sim, mas A altura vai ser diferente Sim, um pouco Estava falando por aí que eu não gosto de usar pneu Novo, no mesmo eixo Com pneu velho, cara, é foda Fica diferente a altura, né Fazer o que? Encasquetar ou trocar os pneus do cavalinho e tudo ali Colocar os do cavalo tudo pra cá Aí eu guardo Se tiver bom, comer uns pneus Tortos aqui também Aí Esse aqui tá Começando a comer bem torto Ele tá com Aqui, ó Vai estourar já já, ó Olha só Tá vendo aí, galera? Eu remendei ele aqui, ó Ele tá com Estourou e Arrebentou o arame Já já ele estoura É pra foder Eu não quero gastar, cara Vou ligar pro cara lá Pra ele me conseguir Pra ele me conseguir Oito pneus aqui pra frente Pra tração aqui, ó Vou jogar esses oito lá pra trás É isso mesmo Vou ligar pro cara agora Pra ele ordenar os pneus Porque não tem na Não tem estoque, né Tem que pedir Aí eu jogo isso daqui Tudo pra carreta Estão bons Pra foder, galera Mas beleza, hein Vamos aí Fazer o que, né Segue Segue o baile Fala, galera Passando aqui Pra cidade Hartford, Connecticut É um estado Pra baixo De Massachusetts Hartford Connecticut Connecticut Bonita cidade Que grande Grandinha É, galerinha 400 dólares Pneuzinho Oh, meu Deus Pra acabar Senso do leito Aí ferro Com a tonelinha Dia, né Bom dia Quaseu Os caras falaram Que vai me descarregar Hoje Ali Eu tô Pra lá Mas na real A entrega Era só amanhã Geralmente Quando nós estamos Precisando do produto Ele descarrega De boa Tomara Que Caso Seja esse Entendeu o telefone Valeu 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 Fala Pô Já tá Um vazio Já Semana Eu fui Entregar Semana Passada Eu fui Entregar Na Outra Material De construção Essa aqui Também É uma Essa aqui Chama Lowes Essa aqui É gigante Compete Com a Home Depot Aí Lá Que lá Quem domina Lá Os caminhões Lá É a TMC Né Adivinha Quem que domina Aqui também TMC Cara Olha quanta carreta Lá Tudo Carreta Vazia Que tá Sendo Carregada Olha lá Tudo Da TMC Cara Meu Deus Até nem tinha me tocado Mas olha ali Tem dois caminhões Pretos Brutos Os caras São brutos Mais um preto Lá Do Peterbill Também Aí Aqui Fica As lonas Dos caras Aí Lona Véia Lona Boa Mais dois Caminhões Aqui Mais dois Ali Lá Tem mais uma Renca De carreta Carregada Lá Ó Ó Ó O vovão novo É a coisa mais linda Desse cara E acho que eu vi Bonito Caminhão Cara Ó Pesão Deve ser em 2018 Essa nota Aí O cara Tá chegando Pra descarregar Soando Tudo Com a boquinha Bonita Aquela cor Eu acho Massa O Volvo Pena que Uma que Eu não Eu não vou Comprar Caminhão novo Né E outra Que O Volvo Novo Né Ele vai Ele usa Logbook Né Ele usa Logbook Eletrônico Porque Porque é Um caminhão Mais Novo E o meu Aqui Não O meu Aqui É o livro De papel Ele é 99 E eles não precisam E os 2 mil Pra cima Já tudo Precisa Então Daí A vontade De comprar Um caminhão Daquele Imagina Mas só Uma coisa Mais linda Teto Baixo Imagina Deve carregar Peso Pra caramba Porque é Levinha Né Tesão Cara Automático Top Demais Top Demais Bonito Caminhão Eu tenho que esperar Os caras Me chamarem No rádio Senão Eu ia lá Filmar O caminhão Do cara Então meu Lá é um casqueiro Pequenininho Lá Vermelhinho Lá Na frente Ele é um Peterbill Isso aqui é um Peterbill Isso aí galera Vamos que vamos